Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Império Romano aqui no canal do Zang Então na última parte nós avançamos aqui para a região dos Burgundians Acho que é esse o nome da facção, eu sempre confundo, enfim, província de Gotintzkanza Então agora o plano seria terminar de matar aqui os Danes, né, inclusive acho que vou fazer isso agora Vamos mandar, se bem que a fora deles está aqui, né, vamos atacar com esse aqui primeiro Terminar de matar eles aqui de uma vez só Que a gente fica livre depois Mantenho o bloqueio, pegar eles da galera do barco aí Não tem ninguém para brincar com a gente aqui de briga de frota agora, né, mas a gente consegue aí bater neles Os Gids eu acho que eles não vão querer me atacar agora, porque eles acabaram de virar uma horda, né Ele é meio suicídio Eu vou pelo mar mesmo, eita, nossa cavada legal Eu achei que eles não iam ter frota na Guarnição, mas tem esses dois aqui, né Então deixa eu ver se consigo fazer esse ataque por terra, é melhor Não, mas a gente pode atacar com esse aqui agora, aí acaba que o ataque continua da mesma forma Então vamos atacar aqui agora, agora sim de maneira certa, a frota para atacar a galera do mar aí e o restante para atacar por terra, vamos lá Ok, não quero chuva Tempo seco, maravilhoso Tá, vamos conquistar essa terra aqui Tem catapulto para destruir as torres dele, a arede para destruir os barcos Tá tranquilo, e tem arqueiro para ficar incomodando a galera que está na praia tentando defender Já está com um negócio de fogo, ok Vamos para cima, você pode tirar essa torre aqui Vem para cá vocês, vocês aqui Vocês vão tentar fugir provavelmente, né Porque a vantagem está bem para a gente aqui Beleza, vamos organizar aqui a nossa formação Desembarcaram, né Covardes Ih rapaz Manobras evasivas, manobras evasivas Acertou na água, otário É... catapulta, atira na catapulta Manobras evasivas, manobras evasivas todo mundo Abortar ataque devido a catapulta inimiga Ai meu Deus, ai caraca É, vou precisar atacar por terra primeiro para pegar as catapultas deles Inclusive acho que tem uma brechinha que dá para ir lá Desvia, 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 desvia... Nãoosssssss É difícil cara, dá para competir não é? Três pedras contra uma só Não, a gente matou duas catapultas deles Recua, vai chegar a hora da gente atacar Pode continuar atirando essa atoa aí se ele conseguir Vamos lá O que é isso aqui? Norgic Brigade Não é lança não né? Aquele infratoria lixo dos vikings Não é lança não né? Aquela infratoria lixo dos vikings Tem reforço deles indo ali do outro lado Só põe esse cara pra correr pra pegar a catapulta deles, vamo! Correu, pega a catapulta agora Não olha cidadão aí, vamos pegar a catapulta Eles são mercenários, eles estão aqui pra morrer pra mim Tá, vamo tentar se aproximar da praia aqui agora Que a nossa vantagem tá em ficar perto da praia com o apoio aqui do catapulto caramba Devido a minha cavaleira ter ficado presa, acho que eu não vou conseguir bater na catapulta deles Vem se bem que... Não, volta pra cá, gente Onde você está indo, cavalaria? Onde você está indo, cavalaria? Agora eles vão correr, porque eles estão ligados bêbados aqui correndo Pra não morrer o que os cachorros estão vindo aí Cada um com suas formações loucas aí Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima que a gente tem essa não Esse é o general Davis? Não, então por que vocês estão atirando neles? Eu mandei vocês atirando o general Essa aqui Vem se escondidinho aqui Vou ter que mandar alguém ali pra bater naquela galera ali Eles pegaram minha catapulta, infelizmente Tira esses Pykemen aqui Atira aqui Atira aqui Atira aqui Atira aqui na lateral dessa galera aqui Com o outro vídeo seguro Vamos ter que trazer uma galera pra cá Vamos, meu Deus do Senhor, deixa o meu catapulto em paz Fecha essa galera aqui Atira essas coisas aqui Vamos pra cá vocês A general vem pra cá, dá uma força Pega os catapultos de novo aí Pega o catapulto, meu Deus do céu Agora você vem pra cá Tá meio difícil de pegar uma poção boa pra atirar Atira aqui Atira aqui Nas costas deles Atira o general deles Atira aqui Atira aqui Pode vir mais pra cá Na verdade eu tiro esses Pykemen aqui Eles também ajudam a matar esse cara aqui Mercenários Um Pykemen pela lateral Pelas costas Vamos dar um apoio aqui Vamos dar um apoio aqui Matou Atira esse projétil deles Vai atirar esse projétil General vem aqui Vocês podem me atirar esse projétil aqui Vocês podem me atirar desse projétil aqui Atira esse Pykemen aqui Vou atirar esse Pykemen aqui Ok aqui Pegue essa galera aqui Pegue essa galera aqui Pegue essa galera aqui Volta só esse general deles aqui Volta só esse general deles aqui Tira nas costas desse Pykemen aqui Que esse cara não morre Tô lutando com o mosquito aqui No meu monitor Porque eu tenho luto contra vikings Na minha tela Realmente intensa a batalha Vou pra cima aqui Tem 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 A cidade é nossa, otários Eles continuem a perseguição das unidades Que daqui a pouco eles vão desistir Meia cara da puta Pode vir aqui Tirando essa torre aqui Uma hora você chega lá Pega Só tem um cachorro Morreu Pronto, pegou a pensão Morreu aqui Aqui Ainda estão tentando O general deles lá Ainda está firme e forte Querendo lutar Agora atira nessa Chegou na linha Chegou na linha Vocês morreram Então não precisa perseguir mais O general deles está quase desistindo O único científico que eu posso dar é flechas Eles estão tomando flechas porque o inimigo está escondido e a menina parou de perseguir eles Aparentemente Exatamente Ele está tentando ajudar os arqueiros dele, é isso? Vamos dar uma mina acelerada aqui né gente Já era, a torre está tirando a gente Um pouquinho de flash de fogo para incentivar vocês a correrem Um pouquinho de flash de fogo para incentivar vocês a correrem Se vocês não correr a gente fecha vocês Agora tem bola de fogo caindo Começam a ir para cá pikemans Agora correu O dia é nosso Eles estão perdidos O dia é nosso Eles estão perdidos dentro das ruas Vamos tentar perseguir eles aqui né Porque eu acho que é o rei deles Então vale a pena matá-lo Beleza, está ótimo Beleza, está ótimo Ok, vamos ocupar aqui a cidade Ok, vamos ocupar aqui a cidade Agora eles são uma facção de órbita É... Não tem como entrar na cidade aqui? Não Coloca aqui e aqui Pode reparar isso, isso aqui Tira isso, tira isso Precisamos de saneamento urgente aí Aqui já tem guarnição né, então não estou tão preocupado Acho que agora Acho que agora valeria a pena colonizar aqui essa região Vai uma grana aí mas Vai valer a pena Preciso de 3 mil para construir a bagaça agora Tá Você está aceitando usar para emboscar os Lugans né Só que eles já estão em outro continente E a facção não morre nunca Espero que eles recuem para o outro lado da montanha Para atacar com o meu outro exército Ah, agora vocês não recuam tanto né Quando eu preciso que vocês recuam Vocês não fazem Até que eu só tenho um Paikman nesse exército Tira esse cara aqui Mas espera aí, quanto que é para recrutar isso? 160? Tá, então dá Pronto Tem essa facção aqui também né, que eu não consegui Perseguir Acho que eu vou me expandir para esse território Aqui agora É uma província inteira aqui quase Não sei Tem que saber, vem para cá Eu quero ver para onde que eles vão vir Se a gente cercar os dois lados Eles vão ter que atacar alguém né Porque ele está presente Dois exércitos aqui agora Não é impossível que ele consiga fugir Mas eu não duvido nada Ahn Tem essa galera aqui que a gente está em guerra também Uma rebelião aqui Acho que vou ter que voltar com você Até tem guarnição aqui em Argentoraton né Tem bastante gente Mas tem esses gotins que vamos usar aqui Que provavelmente eles vão Os Huggins na verdade Que provavelmente vão tentar ficar Construindo exército e atacar a gente aí Vamos ver se eu tinha tentado combatendo essa rebelião aqui né Vamos ver se eu tinha conseguido fazer isso Beleza Beleza Vamos colocar aqui agora Você voltando para cá Ahn Eventos Rating Tá Tem até que está de boa a situação aqui Na verdade eu sempre acho que está de boa Mas parece que está uma desgraça Se eu fazer esse cara recuar aqui Eu tenho 15 Ele tem 12 Mas nossa infantil estaria melhor que a dele Mas nossa infantil estaria melhor que a dele Não aguento mais a rebelião O que que dá do negócio de Roma aqui a Catedral? É Esse aqui do level 5 é maravilhoso Aqui olha essa manutenção 3.000 Mas ela dá mais uma diferença religiosa para todas as regiões Isso é maravilhoso Mais 3.000 de manutenção cara Tem que estar ganhando muito dinheiro para isso Enfim Vamos passar o turno aqui E Rapaz Tem bastante região no deserto para ir lá pegar também Tem bastante tempo Tem bastante tempo Tô comendo muito tempo Tô comendo muito tempo Tô comendo muito tempo Esse aqui é o destino Onde você está indo, Vassalo? Paz não! Eu estou sentindo que o Império Bizantino vai ser destruído, ele está sofrendo muito aí na mão da galera. Essa Orens, se não me engano, é uma facção de separatistas. Esse aqui eu já tinha batido no turno anterior, então agora é só terminar de matar. Sabirs foram destruídos. Derrotaram o exército dos Huggians. Beleza. Vou fazer isso agora. Os caras estão cercados de exércitos dos dois lados e eles conseguem recuar ainda. Parece piada, né? Chega! Está bom, né? Está destruído. Agora esse exército aqui, eu acho que vou deixar ele aqui nessa região. Vou voltar com esse aqui mesmo, como eu disse. Temos duas rebeliões de Gal agora lá. Esse exército aqui, tem uma rebelião aqui em cima para a gente pegar. Aqui até tem guarnição também, né? Mas... É melhor tomar cuidado. Aqui ainda está negativo o alimento. Vamos construir... Esse daqui e construir esse da... Não é esse aqui que vai dar fertilidade. Tem que construir um negócio aqui que dá fertilidade. Mas tudo bem. É... Não vou melhorar a guarnição agora. Tira isso daqui. Tira isso. Converte essa cidade aqui. Vamos subir aqui. Achar os nossos amigos Danish. Aí estão eles. Se ficar só a frota, já está ótimo para mim. Estava a esperar aí mesmo, porque se tiver rebelião, o único lugar que eu não consigo defender é Gotintskins. Porque não tem nem guarnição ainda, né? Kassurdis. Já tem a igreja. Workshops. Não preciso de coisa para recrutamento, velho. Não consegui construir nada de recrutamento ainda. Já tem esses aqui de recrutar defensores. E aqui eu vou poder colocar o de recrutar cavalaria. Só para começar a melhorar esses exércitos aí, né, velho. Coloco aqui e aqui. Eu vou subir esse sacerdote que eu acho. Para uma região que está mais difícil de manter. No caso lá dos Danish que eu acabei de pegar, né? Com isso foi todo o dinheiro. Você é melhor trazer para cá mesmo, para a gente bater aí nessa facção do deserto que está crescendo muito. Agora que a gente tem guarnição ali, não vou precisar me preocupar tanto não. Com a versão de Takabana a gente vai ganhar mais exército. O que mais dá para ser feito? Tem essa sacerdote mais perto aqui, né? Pode deixar o outro lado. Vai para cá que eu preciso da sua ajuda, meu consagrado. Lugians destruídos, maravilha. Esses burgundians aí vão ficar tentando me incomodar tanto quanto os Lugians. Os Francos desistiram. Ele vai tentar se matar na minha cidade que eu estou acabando de pegar, né? É insano. Só tem um exército ali e ele vai tentar brigar com a gente. Só porque ele viu que a cidade está destruída, aí quando você ataca uma cidade destruída, a gente fica com uma penalidade absurda. Porque como eu já expliquei para vocês, quanto mais você destrói a cidade em um ataque, a sua moral e defesa corpo a corpo, ela cai. Então quando você pega uma cidade com ruínas que você ainda está construindo, você já tem a penalidade máxima de moral e defesa corpo a corpo. Então é muito fácil você ganhar a batalha. Mas também não é para tanto ali, igual o cara fez atacando com um exército, né? Com uma única unidade. Ainda mais sendo uma frota. Os Lugians tem três exércitos. Os Lugians tem três exércitos. Eu acho que meu vassalor vai atacar na cidade que está com rebelião. Ele vai pegar a cidade e vai perder para rebelião depois. Separatistas? Vamos lá. Aqui tem muita horda andando para ir para cá, meu Deus. Acho que dá para só resolver isso aqui, nem preciso perder meu tempo lutando, né? Beleza. Destruir os separatistas da direita, vai ter rebelião. Só veio atrapalhar aqui a minha construção da cidade só. É bom que eu já elimino a frota deles. Aqui aparentemente dá para eu terminar de matar os Danis. Maravilha. Acho que dá tempo de matar eles e pegar a cidade aqui de cima ainda. Valeu, Danis. Forte abraço. E agora a gente coloniza aqui, já que os Gids abandonaram, né? Danis destruídos. Tá, a ordem pública agora está positiva. Ainda bem, porque se eu tivesse rebelião aqui agora eu ia estar ferrado. Põe isso aqui para dar reposição. Zil dá reposição? O que que dá reposição aqui? Nenhum, né? Beleza, então coloca... Aqui, aqui. Não, pode ser assim mesmo, vai. Só segurar agora aí até que a conversão da cidade seja concluída. Os Gids estão indo bem longe, não sei para onde, mas qualquer lugar que eles desembargarem aqui é nosso território, então tem que ficar atento. A ordem pública aqui está estável. Maravilha. Aqui ainda não. Por que não? Imigrantes. Esse negócio de imigrantes está complicado, velho. Vem para cá. Poderia estar fazendo uma emboscada aqui, mas tudo bem. Vamos fazer o seguinte. Tem bastante exército vindo aqui. Acho que seria interessante a gente ficar pela região aqui. Você vai ficar aqui para bater na rebelião depois. Embora eu estou me preocupando à toa, porque como eu disse tem guarnição, então eu conseguiria bater neles. Eu acho que é perda de tempo deixar esse exército aqui. É, vamos caçar as ordas aqui infinitas que tem, é mais importante para a gente. Vou separar esses aqui também, não vou conseguir fazer nada aqui. Quantos turnos faltam para melhorar a nossa bagaça? Só mais um. Aí o Lidio e a cavalaria vão ficar melhor. Se bem que esse catafracte não é o nome da cavalaria? Qual que é o nome da cavalaria? É Scout Actis. Não, então não é esse. Depois vou pegar esse aqui para substituir os exploradores. Eu acho. Só de melhorar o Lidio já está ótimo para mim. Então você vai ter que ficar aí ainda, como eu disse, né? Acho que é isso, velho. Assim, eu posso colocar esse exército aqui, aqui em cima. Esse sacerdote. Ao invés de colocar lá na província dos Dainis, porque aí eu já converto duas regiões, né? Vou ser aqui embaixo, fica aqui. Na verdade, pode vir o mais longe possível. Aqui em Carter eu acho que vou conseguir alguma coisa de recrutamento para melhorar aqui o exército. Que eu vou precisar de unidades boas, porque essa facção aqui está ficando bem fortinha, essa do deserto aqui. Enfim, vamos lá. Enquanto tiver essas hordas circulando na nossa região aí, vai ser meio difícil de avançar de maneira segura, né? Os Gids estão indo se matar, aparentemente. Não sei o que eles querem fazer. Cadê os seus desertos do Império Bizantino? O cara está comendo você no deserto. Ah, você tem guerra com os Gids. Não, não vai entregar não. Esse cara está tudo em volta da minha província. Eu quero chegar na sua aí, eu vejo o que eu faço. Se não tivesse separado da gente, estava tudo bem. Porque eu ia estar controlando os dois lados, né? Outro ia estar de maneira muito pior, na verdade, né? Vai saber. A parte boa de você jogar com o Império do Oriente é que eles não têm essa imigração constante nas cidades deles. Então é muito melhor do que... Nossa, a gente não para de sofrer imigração. Falta só os Juts agora e a gente acaba com os Vikings aqui. Onde vocês estão indo? Separatistas, onde vocês estão indo? De novo, se for atacar minha cidade, quem exerce? Sempre gênios, como sempre. De novo. Beleza, aqui é o exército que eu tinha batido, só terminar de matar. Achei que eles iam atacar junto com o outro ali do outro lado. Aqui também dá para resolver, aparentemente. E eu me preocupando trazendo exército. Separatistas destruídos. Chegamos o nascimento. Gotinka vai ter rebelião. Aqui também. Aqui também. Aqui também. Tá aqui. Até que tá de boa. Agora os Lidios são esses aqui. Lidio Comitatenses. Ainda Tier 2. Mas é melhor. Aqui pode construir a guarnição e saneamento. Agora. Armigeria e defensores. Eu nem sei o que faltaria essa. Palatina Guards. Munição. Essa aqui ficou com bastante unidade, hein? Principalmente marítima. Balista. Dupla balista. Hum. Enfim. Vamos focar um pouco em economia. Eu quero pegar esse bônus aqui. De ordem pública agora. Então coloca... Esse daqui que reduz o custo de construções de assentamento principal. 10%. De ordem pública. Senhor, abençoe a minha viaja. Desembarque. Beleza. Pode começar a trabalhar aí, meu querido. Eu não sei pra onde foi toda aquela galera. Mas fica aqui. Que não dá pra gente ficar fora de cidade no inverno, né? O elemento aqui está em zero. Hum... Bom, a mina de ouro aqui já está construída, né? A ordem pública ainda está bem estável, até. Hum... Tá, esse aqui ajudaria bastante. Aumentar a renda gerada por todas as construções da província. Porque como tem a mina de ouro... Ajudaria bastante isso aqui. Acho que até foi esse combo que eu falei. Que eu não lembro mesmo. Então coloca esse daqui. Só vamos ter que ficar de olho no saneamento aí, né? Porque o saneamento vai embora com essas construções. Aqui... Aqui não tem dinheiro pra construir o negócio, né? Beleza. Bom, Neápolis... Tem guarnição, então não preciso me preocupar tanto, igual eu estou fazendo. Ninguém aceita que minha guarnição consegui defender agora. Antes era mais difícil controlar, mas contra a rebelião a gente tem chance. Aqui ainda tem bastante paganismo, mas... E está crescendo muito o paganismo, inclusive. Por que está crescendo tanto? Eu não sei, não tem nenhuma construção que espalha isso, mas... Está crescendo muito o paganismo. Tem que melhorar a igreja aqui, o quanto antes. Esse meu exército aqui... Pode subir ele pra cá. Tá bem vindo pra cá ainda. E já estaremos perto da primeira cidade deles aqui. Provavelmente eu vou sair devastando tudo. Porque eu não tenho interesse em pegar essas províncias que eu não vou conseguir manter. Tá? Não vou... É... Retreinar as suas unidades aí. Vou retreinar a galera que está mais pra cima aqui. Principalmente do nosso herdeiro, né? E aqui em cima... Temos três. Vou gastar esse dinheiro aí pra retreinar as unidades, vai. Tá, então aqui... Pode retreinar todo mundo também. Vai retreinar, retreinar... E acabou o dinheiro. Coloca aqui... Aqui pra ganhar posição. Aí tem mais esse aqui. Beleza. Você tá subindo aqui, né? A gente tá convertendo aí. Por enquanto... Nossa religião tá aumentando, mas ainda não o suficiente. Mas no próximo turno vai começar a aumentar pra valer. Porque o sacerdote chegou agora aí. Acho que eu vou pegar agora o herdeiro e ir pra cima ali dos juts. Porque em qualquer momento eles vão querer brigar com a gente. Me impressiona como é que eles estão conseguindo manter o exército se todo o exército deles tá no mar. Como é que eles estão ganhando dinheiro, né? Que ordem eu mesmo só ganha dinheiro quando tá em terra acampando. Agora... No mar sem ficar nem saqueando. O Império Bizantiza sem exército, né? Não é possível. Os caras não tem nenhum exército, cara. Não tô vendo ninguém agindo ali e defendendo a região de Constantinopla. Estou torcendo pro meu vassalo ficar forte aí da Macedônia. É o que tá vivo por mais tempo naquela região. Achei que eles tinham sido destruídos já. Mas não, né? Tá, aqui aparentemente dá pra resolver também, né? O bom é que a rebelião só vem com o lead normal, né? Não vem com ela melhorada. Senão ia ser uma sacanagem. Ai, ataque em Medita Augusta. Aí fodeu, porque eu não tenho gente aqui. Ai, fodeu muito, velho. Nossa senhora. Vamos ver o que eu consigo fazer, né, velho? Ok, eles vão tacar tudo do mesmo lado. Vão tentar usar a catapulta pra derrubar a gente, né? Vamos tentar usar pra derrubar a deles. Eles têm duas cavalarias, então vai ser meio difícil de usar a minha aqui de uma maneira útil. Vamos tentar... Não tem mais o que fazer. Tem que bloquear o portão aqui. Tentar evitar de tomar pedra até que a gente consiga brigar com a catapulta deles. A gente tem infantilha melhor, mas... Eles têm artilharia e o caramba 4 lá, né? Vou colocar barricada... Pode ser aqui mesmo. Qualquer coisa eu recuso os arqueiros, pega aqui. Ahn... Olha isso! Já pode descer pedra aí do inimigo. Espero que você ganhe dele, né? Porque ele vai tentar destruir o portão, não focar em você. Mas é minha prova que ele não conseguiu destruir o portão. Começamos bem, já. Eu acho uma sacanagem você não conseguir construir guarnição nas cidades grandes, mas conseguir construir na pequena. Não faz sentido nenhum. Errou de novo. Puta e pariu. Assim você tá ajudando inimigo, o jogo. Caraca, ele sortou três vezes no mesmo lugar. Dá pra ter colocado o artilheiro aí? Parece que sou eu que tô atirando. Vou deixar acelerado até acabar a munição aí. Foi uma, beleza. Vamos lá. Eles não vão conseguir destruir, tá 8% aqui ainda, velho. Foi duas. Aí depois eles vão provavelmente tentar vir quebrar o portão e aí que é hora da gente brilhar. 10% ainda aqui. 10% ainda aqui. Ui, quase. 13% ainda. Eita, essa nossa guarnição tá bem treinada, velho, os arqueiros. Opa, pera aí. Agora... Agora eles vão tentar vir quebrar o portão. O que você quer? O que você está comando? Percebam! E速�! Lançando pela palavra direto de Deus. Continuem! Agora o seu general. Aguantilus! Eu peguei pra vocês tentar tirar uns projetos neles ali, Lidio. A amulição de uma unição vai voltar, meu querido. Eu tenho que cuidar dessa grana aqui no portão, porque eles conseguem bater no portão tranquilo, só que quando eu quero bater aqui não funciona. Vamos jogar pelo ladinho aqui já ajuda muito. Eles continuam arremessando essa bagaça aí, pedra, sei lá que desarremessa mesmo. Certamente sim, né? Eu vou tentar dar a volta aqui com a cavalaria. Na verdade não dá a volta agora, mas ficar no esquema aqui pra dar a volta. Pra quando eles entrem com tudo que eles tem lá, a gente vanquear. Que bom como eles estão atirando no general inimigo, né? Vocês estão atirando em uma coisa nada a ver. Estão atirando em uma galera aqui, mas não vai ser suficiente não. Inclusive, a gente poderia descer mais essa formação aqui. Eu não sei o que essa unidade de catapulta tem, mas ela adora acertar o cantinho final na esquerda aqui da unidade inimiga. Eu vou ficar bem aqui na portinha só. Se eles chegarem com uma cavalaria pela direita aqui no caso, né? Se eu fizer essa visão, aí eu já recuo ela. Se eu lembrar. Não dá pra matar muito dessa galera aqui não, né? É mais efetivo você atirar de uma barricada do que atirar aqui. Não sei por que, mas é. Inclusive, você dera a pressão de quebrar o portão e a galera vem pra cima. Eita aí, quebrou. Agora vocês estão indo, arqueiros. Opa! Tá, vem pra cá. General, general. General, general. Achei que eles estavam indo pra lá, mas não. Atirem os inimigos! Atirem os inimigos! Atirem os inimigos! Agora que a cavalaria deles já entrou aqui, a gente sai com a nossa. E é hora do show. Ele vai continuar conseguindo empurrar todo o meu grupo já, pra dentro da unidade. Com duas plantarinhas segurando. Conseguir capturar os portões, tudo bem. Eles estão focados de atirar lá no portão. É bom que a maior parte do tiro deles vai dar fogo amigo, do jeito que a gente está defendendo. Estamos retomando os portões já. Mas tranquilo, eles não conseguem passar não. Nós faltaria muito assim com a qualidade deles agora. Principalmente os Lidio. Correu aqui... Se eu correr eu volto com o portão para morrer de novo. Mas que é um saco não conseguir colocar guarnição para essas cidades grandes. A única guarnição que você ganha é quando você melhora o nível da cidade. Pronto, resolvido. Pode parar de atirar neles. Você atira de um jogador inimigo. Já iremos a ele dar vocês. Quanto temos aqui? 19, 17... Beleza... Formação... Pega aqui a cavalaria deles. Mas não, vem aqui atrás de um inimigo não. Beleza... São aqueles que estão indo, arqueiros. São aqueles que estão indo, arqueiros. Mais uma investida, formação Volta mais, estou trazendo lanceiros aqui Se vocês quiserem que eu fique cortando essas batalhas de defesa, gente, não tem problema nenhum Só vocês dizem nos comentários aí, falam que eu sei das batalhas de defesa É sempre a mesma coisa, e contra a rebelião normalmente vai ser mesmo Então vocês me digam nos comentários se vocês querem que eu continue ou não aí com as batalhas de defesa de rebelião, tá? Mais uma investida, vamos lá Informação Informação Tem lanceiros aí, não pode deixar eles brincando por muito tempo O general dele saiu pra brincar Bom que se eles saírem, eles tomam mais flecha E eu consigo funkear melhor também Ainda está vivo, formação Tem vestido da cavalaria e flecha nas costas O inferno dos portões O inferno dos portões E isso que, até a vez É isso As catapultas vão brigar com a gente A cavala deu um Drift no chão Eles já mataram 115 Eles continuam avançando Mais uma Infelizmente os arqueiros não conseguem virar de costas Um pra cima é todo mundo, saiu de formação também, um pra cima Tá difícil, já devemos morrer Tá, estamos pensando em correr agora, tudo piscando aqui Vou deixar a cavalaria lá Se vocês estiverem entendendo alguma coisa do combate aí, aprecie Vou tentar correr, mas não tem pra onde, né? Deixa ele fugir não Montou no portão aí, mas não deixa ele fugir Os jogadores estão sem correr também Quem fugiu, espero que os arqueiros consigam matar aí Vou acelerar só porque... Tá acabando, né? É só continuar pressionando aqui o general inimigo Como é que o portão deles é nosso se o portão era nosso desde o começo? Acabou Agora a perseguição Eu não consigo perseguir a galera que está aqui Está todo mundo fora da muralha Está todo mundo fora da muralha Deixa os arqueiros aí Deixa os arqueiros, é que eu vou fazer a festa aí Oito, sete... Acho que tem cinquenta ali Outro grupo Vinte e nove ali, ó Quinta Para de mudar a bandeira Quinta Não sei se conseguir alcançar ainda Ou talvez eu tenha matado o deserto inteiro Se conseguir, ótimo Oito Oito talvez seja o suficiente Vou pegar os doze aqui E aqui, está alcançando Sim, falta poucos Tem seis Tem quatro Vamos lá no que tem sete Só para garantir Acredito que eu matei todo mundo Talvez uma cavalaria ou outra tenha fugido Mas eu adoro ver isso aqui depois da batalha, sério Se tem uma coisa que me fez jogar Total War também É ver que os corpos da batalha ficam no chão Para você ver a desgraça Que a guerra causa Olha isso aqui, meu amigo É maravilhoso A minha câmera fica travando Sempre o meu mouse por algum motivo fica travando junto Enfim Mas é muito legal ver isso Você vê todo o sacrifício que teve na batalha Ok Deu para matar a rebelião Tivemos mais um nascimento nobre aparentemente Mas nossos filhos não envelhecem nunca E aí está foda Pode subir para o Comandante Supremo aqui O saneamento já está estável Então por enquanto segura aí Rebelião e Hugion Temos guarnição Então não vamos nos preocupar Chega de ficar mandando exército para nada, né? Cadê meu... aqui Tá, agora que o inverno passou Vamos... Ir para cá Aqui tem guarnição em tudo, né? Menos em salão, né? Porque... Melhorar a cidade aqui é complicado Mas eu preciso melhorar, velho Principalmente nesses lugares aqui que não tem exército por perto Aqui é a Cesárea que provavelmente tem rebelião já já Vou gastar Vou gastar aqui o dinheirinho Puta, mas eu vou ficar com um alimento negativo Bom... Vamos trocar esse negócio aqui de saneamento então Eu preciso aqui de fazenda para aumentar o alimento E depois eu melhoro aí a cidade Alimento, como estamos aqui... 56 É só com lanceira vai ser meio difícil de derrubar a cidade, né? Mas enfim Aqui mais uma vez estou sem dinheiro para construir um negócio de cavalaria Porque eu gastei para construir o saneamento lá embaixo Preciso estar com alguma cidade para apeliar ela Para ganhar dinheiro Provavelmente essas cidades aqui dos ângulos Eles são amiguinhos dos Juts, mas eles estão sozinhos agora, né? Os Juts aqui parecem estar bem machucados também A guarnição deles está fraca Com esses dois exércitos aqui e os meus dois aqui eu acho que a gente tem chance de ganhar Na verdade um exército é uma frota, né? Aqui, se não me engano, tem a guarnição alta, né? Mas está bem machucada também, a gente conseguiria atacar ela É só meter mais uns mercenários aqui para encher número E acho que a gente consegue pegar a cidade de Flevon Tranquilo Já que eles estão machucados Esse aqui é uma frota? Aparentemente sim, né? Bater na frota eu não conseguiria Bom, aqui, como saneamento provavelmente vai para o espaço daqui a pouco Eu construí esse daqui Para dar saneamento Aqui em Burdigala dá para deixar nível 2 depois Eu só preciso aumentar essa renda, que está triste de verdade Você pode ir para cá Eu quero tentar pegar essas hordas aí emboscadas para sumir com elas de vez, né? Eu aguento mais, né? Vou fazer mais uns 2 turnos, eu acho E a gente insere essa parte que eu vi já está ficando bem grande Zio ajuda em que mesmo? É nada de útil para acomodar a cidade, né? O Cox aqui que reduz o custo de construção da província Aqui também Seria muito bom, né? Para ter um governador em cada província aqui, né? Já que já é difícil manter ela sem governador Os francos realmente estão vindo se matar para a nossa cidade aqui Os gids desembarcaram lá na Bretânia E na cidade minha do ouro, aí é um problema Qualquer momento eles não querem declarar guerra na gente Eu não vou estar em todos esses lugares que eles desembarcaram aí A primeira bizantina vai perder a Alexandria, cara Está difícil manter exército comigo que não perdi nenhuma cidade Imagina para eles que estão perdendo várias, né? Parece um exército separatista inteiro do lado de Sopnay ali Ok, né? Ok, né? Simpartista se quer em paz pagando 1.500 Cara, até preciso do dinheiro, hein? Pera enquanto eu vou aceitar, vai Beleza Esse exército aqui surgiu de onde? Eu só queria saber isso Porque apareceu um exército inteiro do nada aqui Mas tudo bem, eu vou lá tentar defender Lembrando, me digam nos comentários se vocês querem ficar vendo essas batalhas de rebelião Porque vai ser sempre a mesma coisa Ah, o cara tem 3 catapultas, vai se ferrar, cara Ah, se eu perder a cidade aqui vai ser deveras bem chato, né? Mas enfim Vamos bloquear aqui o caminho Aqui Não tem porque tentar ir para outro lugar As catapultas aí estão todas de um lado só Protegidas por uma cavalaria Não tem como eu esconder a minha cavalaria da deles A única coisa que eu posso fazer é colocar um lanceiro aqui E esperar, né? Aqui dá para colocar dois lanceiros Deixa a formação mais gordinha aí É, testudo Aí tem barricada, não vamos nos preocupar à toa O Lidio fica aqui para jogar coisa nos inimigos Na verdade fica aqui E os arqueiros aqui A minha cavalaria eu vou deixar ela aqui por enquanto Embora eles vão perseguir a minha loucamente, né? Mas se eu conseguir passar ali para pegar a catapulta deles vai ser uma maravilha Ou a gente Virem esconder aqui, ó No comecinho já Não, não Não, não Quer saber? Eu vou tentar vir para cá mesmo Ah, eu já estou trazendo a deles para cá Estou vendo lá no fundo a cavalaria vindo Estou vendo lá no fundo a cavalaria vindo Já foi a minha torre Não tem nenhuma árvore para esconder aqui atrás, né? Não tem nenhuma árvore para esconder aqui atrás, né? E aí andando adianta que não esconde então deixa quieto Destruindo as catapultas a nossa chance de vitória é bem alta Eles estão virando as catapultas para cá, né? Tá, a cavalaria deles ignorou a minha totalmente, então liberou geral É bom que eles focam aqui e ele vai destacar a gente Já em meio de um charge no outro aqui A gente pega dois grupos de uma vez só Ou três Pronto, já fiz os três soltados com a catapulta Agora vamos matar cada um de uma vez O cara me aparece com toda a força romana aqui numa rebelião Mas está brincando comigo Preciso de colocar isso para você Já vamos ver o que está acontecendo lá nas muralhas, gente Mas por enquanto está tudo bem Eu acho Se bem que esse aqui perdeu bastante gente agora Por quê, gente? A investida Acabou a munição de vocês, pode ir para cá Tá, eu vou pegar essa galera aqui agora Tá, eu vou pegar essa galera aqui agora Tá, eu vou pegar essa galera aqui agora Eu acho que também acabou, vem para cá Eu acho que também acabou, vem para cá Quando eu vou pegar essa galera aqui Eu acho que a gente tem um power controlado Aparece, espere! Eu vou gravar aqui Eu vou te fazer uma palavra Eu vou te ajudar Aparece, eu vou te ajudar Ele vai continuar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar A minha vestida é bem porca, a cavalaria ainda se espera que você consiga vencer deles aí Tá tudo dando certo ali Aqui é a cavalaria deles Tudo certo aqui Primeiro aqui nesses horrores agora, não precisa mais de vocês ali Vocês seguram essa galera aqui Não correu, espero que ele come pra dentro da cidade e não pra fora dela Tá, volta aqui agora que tá vindo uma enfrentaria pegar a gente aqui Pode voltar a atirar aqui nessa galera Dá a volta aqui A flanqueada foi muito boa ali, mas acabou que... O cara tem muita gente né A gente mantém a formação dos lanceiros aí A gente tem que ter uma batalha A gente tem que ter um inimigo boa aí, isso ajuda bastante aí na batalha Existe bastante vida ainda gente, continuem lutando por favor Ele está perdendo mais 7 vidas Preciso recuar esse grupo aqui Pega aqui os arqueiros Chamação Volto a atirar aqui Uma bela de uma bosta de investida como sempre Mata os arqueiros aqui e eu preciso ajudar do outro lado ali Os arqueiros estão bugados lá Puxa arco e tira arco Puxa arco Puxa arco Corre logo arqueiros Correu, vamos ajudar ali Esquece isso, o general morreu Agora é hora de pressionar Coloque a janela Esquece os robôs Uma mexida bonita por favor Bem na lateral Mais uma, mais uma Correu, todo mundo correu Sucesso galera Um exército que surgiu do nada na nossa região aqui, mas deu pra defender Vamos acelerar aqui enquanto a gente persegue e tem muita gente a perseguir Mas essa facção de separatista é foda, igual eu falei, tem vezes que a facção de separatista fica mais forte que a facção original, tipo do nada A minha cavalaria está de tiração, não é possível Quando os caras vêm pra cima eles estão olhando a galera fugir Acho que agora foi Cinco Já está bom Uma mil kills Cavalaria Mas se não tivesse conseguido pegar a catapulta no começo aqui, eu tinha perdido, com certeza A nossa sorte nesse jogo é que a máquina ela segue alguns padrões burros né Porque tipo, se ela deixasse uma cavalaria defendendo aqui a catapulta, eu tinha perdido a batalha Coisa simples desse nível Mas eu não nerfo a inteligência artificial do jogo com mod, tá gente? Fique claro isso Por favor É só que ela é meio burrinha mesmo Acho que já está bom aqui hein, quantos tem aí? Vai fugir um grupo ali dos estilingues de 150, mas tudo bem É que a formação da fila indiana é foda Ok, só matar todo mundo aqui E agora meu exército que está aqui do lado de fora Olha, eu pedi ele ser louco, se ele recuou as caixas nem emboscada né Ai Augusta Trevoron sendo atacado Tchau pra vocês Não aguento mais rebelião bicho Nossa, ah tá Já falo, porque que meu tesouro está negativo Hilarious quer casar com a Dormir Pode casar Não sei quem é você não Mas case aí É sempre por causa dessa maldita cidade aqui Os caras fazem cerca da cidade e a gente perde todo o dinheiro Olha droga isso Agora não tem dinheiro pra nada Já não ganho dinheiro Agora a gente não tem dinheiro pra nada E vamos tomar atração por um turno graças a esses desgraçados Oh chatice Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não É sério meu Eu não sei da onde que essa galera surgiu Do nada parece um exército gigantesco Não importa Aí também não vou conseguir reparar nada do cerco né Porque toda vez que a máquina encosta na sua cidade Todas as construções são danificadas Eu preciso de dinheiro pra reparar Eu não tenho Eu vou pegar refém Que é destruir a integridade do exército Isso é horrível Coloca aqui Vamos tentar vir pra cá Armaio emboscada Não dá pra arrumar emboscada Ok então só vem pra cima aqui vai Acho que até as guarnições tomam A atrição da Da falta de tesouro Tá agora tá descendo bem rápido Aqui é a religião deles É agora com o problema dos gids aqui em cima É bom ficar de olho Então eu vou subir aqui Faz lá de level 2 e tem esse lixo de guarnição Caraca meu amigo É muito ruim a guarnição dos romanos Sério mesmo Eu vim pra cá Vou pilar essa região ali depois Eu acho que eu tenho guarnição em todas as extremidades aqui né Macomades tem Aqui também Aqui nem tanto Elefes magna mas tudo bem Eu vou atacar aqui Eu vim pra cá Tudo saqueando pra gente ganhar dinheiro General Coloca aqui Pra ganhar mais movimento de campanha Foi muito bom essa aí Eu não tinha visto não hein Governador Pode colocar aqui pra reduzir o custo de construção O outro governador também Vou passar somente esse turn aqui Vou passar somente esse turn aqui Porque o vídeo já tá com uma hora e meia Graças a essa ultima batalha que a gente teve aí Os francos estão tentando vir Ameaçar a gente de alguma forma Mas não tem força suficiente pra atacar a gente Os juts no entanto tem Então Tem que tomar cuidado com eles Tem que matar eles o quanto antes Eles estão sozinhos agora Não tem aliado nem nada Mas tivemos batalhas bem difíceis nessa parte viu Parece que as batalhas difíceis ficam só no começo da campanha Quando você tá todo fudido Mas até quando você tá avançando Continua vindo essas rebeliões ferradas aí Vai te atacar Vai lá Macedônia Eu confio mano Pega essa cidade de Corinthos aí Mil por pais Cara, eu até tô precisando do dinheiro Depois que eu perdi esse aí Eu vou aceitar por enquanto vai Deixa ele de boa Ah, o cara fez isso aqui na minha cidade de novo cara Meu Deus mano Essa facção cara Que ódio que dá Ai, tô sem dinheiro de novo Nossa cara, na moral mano Eu nem vi que eu cliquei ali Foda-se Puta que pariu cara Que negócio chato cara E toda hora eles aparecem na única cidade que não pode fazer circo Ai que saco cara Não é possível um negócio desse mano Ahn... Coloca aqui e aqui Porque depois pegar esse movimento de campanha que é muito bom Que delícia de atrição Que delícia de atrição Não posso construir nada Que chatice velho Ahn... Bom... Vou incomodar galera do deserto aqui né Presente de dinheiro mesmo Qual que é a guarnição aqui se damos? Sem aliados Sem aliados Tá se divertindo atacando o Império Bizantino aí né Tá na hora de pagar por isso Outro país de saqueamento? Tão devasta Que eu não tenho interesse nenhum aqui em pegar essa região Tá... Pra onde eu mando você agora? Hum... Aí tem essa facção aqui pra bater Mas eu acho que nossos vassalos estão indo pra lá Espero que sim Vou ficar dentro da cidade aqui Ahn... Mais um separatista ali com o deserto absurdo Vou tentar armar uma emboscada aqui pra ver se a gente vai atacar eles Porque eles vão ser atacados por essa galera aqui provavelmente né Ahn... Aqui vai ter ataque dessa cidade aqui Mas tá de boa né Tem guarnição como eu já disse Aqui com os gates não tem muito o que fazer Coloca aqui e aqui Quero liberar o alcance de movimento logo E aí Faço o turno Última vez Prometo Mil Por paz? Não Vem pra mim emboscada agora Vem Desgraçado Morre Lixo Oh chatice Meu Deus do céu Menos mais uma facção Os gates estão provavelmente indo atacar a cidade de... Os juts estão indo atacar a cidade de... Ali em cima né Que a gente pegou Os garamantes não vão querer vir pra cima da gente agora Ixi Império Sassanede tá atacando... Um bizantino já Quando Império Sassanede vem pra cima o negócio fica louco E aí Macedônia... O Macedônia tá representando muito velho... Você tá doido cara... Que orgulho Os meus vassalos não foram lá ajudar... Ah é... Vamos nós... Rebelião É... Esse aqui eu não vou conseguir resolver o automático gente Então só... Me perdoem mas vou ter que lutar a última batalha aqui no vídeo tá... Desculpa... Beleza... Todo ataque que tá vindo dessa região aqui... Eu posso colocar barricada aqui e causar neles... É... Mas eles tem catapulta né... Então a barricada não duraria 2 segundos viva... Deixa quieto... Coloquei aqui... Minha cavalaria... Vamos tentar... Puta... 3 cavalarias... Ai... Como é que eu vou pegar essa galera aí... Ai... Difícil a vida do pobre romano que quer sua cidade próspera... Tá... Fica aqui vocês... Deixa um lanceiro aqui... Deixa outro lanceiro... Aqui... O Lidius aqui... O outro aqui... Vocês... Prepara pra vim aqui... Você que tá do lado de fora aí general... Só espera aqui também... Vamos acelerar aí... O máximo que der... É... Esse cavalaria deles vim pra cima do mato ali... Ferro... Vou chicar aqui... Tem bastante armor piercing vindo aí... Esses Warband aí... O inimigo já se espotou! Pode colocar esse daqui... Aqui... Nossa... Tem uma árvore bem aqui na muralha... Perfeito pra pegar fogo e matar todo mundo... Entra logo a cavalaria por favor... Isso... 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 Tô com vontade pra atirar... Por que que tem um cara de espada aqui junto com os arqueiros? Não tem de novo... Tá... Agora vamos lá pegar cada puta deles... Essa Lidia pode ficar aqui... Abra a formação aí que estamos tomando pedra... Acaso eles tentem quebrar ali... A gente já fica aqui também na barricada... Mas acho que eles vão tentar ir pra torre ali... Que catapulta sniper dá pra ele hein... Ai... Derrou uma pedra que jogou... Isso que é rebelião... A minha que é treinada... Não precisa fazer isso... O problema é resolvido... A cavalaria desistiu... Volta pra cá então... A cavalaria desistiu... Volta pra cá então... Quase matando aí... Vamos lá... Vamos tentar pegar a catapulta de novo... Porque eles são ruins desse jeito... Mas o plano é esse agora... Não vou colocar guarnição em nenhuma cidade pequena... Ou... Exército em nenhuma cidade pequena... Que tenha essa construção de guarnição... Porque... Pelo que a gente tá percebendo aqui na campanha... Dá pra defender... Sempre... Com essa construção... Não lembro se a gente chegou a perder a lua... Minha memória é uma merda... Mas... Aparentemente está dando pra defender... Tranquilo... Faz outra formação aqui de lança... Os caras estão vindo de armor piercing... Aí não tem o que fazer... Esse Germanic Warband... Só pra atrapalhar meu negócio... É isso mesmo... O país está sem atacar... Entendeu? Eles estão tentando pegar o nosso general... Defendê-lo... Eu não tenho medo... Não dá pra fazer a informação que a gente está sendo atacado aqui... Por algum deles... Não dá uma volta... Vamos dar uma volta aqui... Vamos lá... Vamos tentar... Vamos tentar... Você vê que tem esse grupo aqui, está isolado aqui para a gente pegar Tem que pegar esses brigands Uma excelente formação para dar uma investida que eu valeria, parabéns Realmente é muito boa Vocês foram te dando uma investida com sucesso no Queen aqui Correu um grupo deles, tirando esse outro aqui É que eu não vou dar uma investida de direita aqui, que está vergonhoso isso É que quando eu não preciso dar uma formação, vocês arrumam uma formação melhor do que quando eu preciso dar uma investida Agora vai Não vai nada, esse cavalo aí tem zero potência Não importa de onde ele ataque A gente tem que ajudar aqui A gente tem que ajudar aqui Apareceu no general inimigo aqui Eles estão perdendo, isso que importa Agora nós caí para as minhas legionárias. O cara que desceu uma porrada no topo! Só com a cara, só com a cara, só com a cara! Aí tem uma vez parada! Caraca, que animação foda! Ah, se Warhammer tivesse essas coisas... Aí o jogo seria realmente o ápice do Total War. É só isso e o Circus que me decepciona bastante. A animação escuridizada é muito daora! Eu gosto que tem seis malucos lutando aqui e o resto está olhando aqui de cima! Persegue gente! Vocês estão olhando por que? O cavalaria! Zero vontade de fazer alguma coisa! Olha! Meu Deus! Essa cavalaria é incrível! Só fora! Vai! Incrível a cavalaria! De nada eles ainda não morreu! Correu, mas acabou né? De nada eles ainda não morreram! Beleza! Só acelerar e perseguir! Se a cavalaria quiser perseguir, obviamente né? Porque depende dela, não de mim! 10, 3, tá ótimo! Pega aquela galera ali, Warband! Do outro lado lá fugiu bastante gente também! Aqui ó, 19... Bom, só para relembrar a terceira vez, porque eu não sei se alguém já cansou a ponto de pular as batalhas aí da... De rebelião, mas vou lembrar durante a batalha no final do vídeo... Se você quiser que eu pule as batalhas de rebelião, me diga nos comentários desse vídeo, por favor! Porque assim a gente acaba economizando tempo de vídeo... E talvez avance mais na campanha né? Porque as batalhas do Atina demoram... Não importa qual batalha que seja, vai demorar porque os cercos são mais bem feitos do que no Warhammer né? Que é 5 minutos que você faz uma batalha! Tá ótimo! Bom, só para relembrar aqui... Como eu disse que eu ia relembrar no final do vídeo... Caso você não goste de ver as batalhas de rebelião... E você pule as batalhas de rebelião... Coloque nos comentários que você quer que eu pule essas batalhas de rebelião... Porque assim a gente acaba no mesmo tempo de vídeo... Só relembrando vocês aí... É... Alguém aparentemente morreu aqui... Coloca esse maluco aqui... Não sei quem é você, mas... Atrição, 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 atrição... Tataataataata, atataata... É, alguém morreu? Ahn... Alguém morreu e eu não prestei atenção? Aqui, Caos naturais. Flavius Neoterius. É o nosso... Acho que era o nosso rei. Não, é esse aqui. Enfim, vou encerrar essa parte por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito. Lembre-se de colocar o que você quer sobre as batalhas da rebelião aqui. E vejo vocês na próxima parte da campanha do Total Orat. Até a próxima e falou!